Muito bem, seguimos aqui na gravação dos podcasts no DigitalX 2023, com a Fonsai e a Rádio Conectados. Meu, caramba, cada conteúdo bacana que a gente tá criando aqui não tá ficando só nos podcasts, tá? Tanto no vídeo quanto no áudio pra essas entrevistas. A gente também tá gravando bastante stories legal, a gente vai fazer algumas matérias também, já tá produzindo. A galera tá conectados em peso no DigitalX 2023 e a gente tem esse local aqui maravilhoso pra gente fazer as entrevistas. Agora há pouco eu tava andando aqui em alguns estandes, né, dando uma voltinha e tal. E vi que tem uma galera que também tá produzindo um conteúdo no podcast e eu vi que parece que é só a gente, né? Vou dar uma olhada direitinho depois. Bom, chega de bater papo sozinho, vamos conversar com alguém porque esse é o objetivo do podcast. Tô aqui com o Fred Matos, falei certo? Exatamente. Fred Matos, da CRP Mango, ele que veio do Rio de Janeiro. Sim. Lá das Laranjeiras. Exatamente. Né? Veio falar um pouco aqui com a gente, veio aqui pro DigitalX. Fred, conta um pouquinho pra gente o que você veio fazer aqui na DigitalX. Bom, eu vim trabalhar, né? Vim cobrir o evento, conhecer algumas perspectivas novas no mercado digital, aprender um pouco com as palestras, principalmente no tema de inteligência artificial, né, que tá bem em voga esse ano. E tem bastante palestra interessante nesse sentido, então é pra isso que eu vim. Ah, legal. Você tocou num tema interessante, né, inteligência artificial. É uma coisa que, sei lá, em pouco tempo tomou muito conta de várias pautas aí, principalmente sobre tecnologia, gestão de empresas e tudo mais. Vocês já estão usando lá na CRP? Vocês estão se especializando em alguma inteligência artificial? O que você acha sobre isso também, né? Você acha que veio pra revolucionar? Você acha que veio pra tomar o emprego da galera? Qual que é a sua opinião sobre? É, então, a gente ainda não usa de forma... A gente usa algumas coisas, né, de inteligência artificial, né, mas a gente não baseia nosso trabalho nisso. Eu acho que ela é uma ferramenta, né, é porque o nome inteligência acho que acaba fazendo ela parecer o que ela é maior do que ela é. Ela é uma ferramenta que a gente pode usar e, a partir dela, a gente pode, principalmente dentro do marketing, assim, e tal, a gente pode gerar conteúdos, né, que é o que tomou aí esse ano, foi o ChatGPT, tem o MeetEarney. Ele pode tomar... Ele não toma o trabalho de ninguém, pelo menos ainda, né? Mas ele é uma ferramenta que a gente pode usar e criar coisas novas, né? Tenho um pouco receio ali com algumas ferramentas que são de criação de imagem e de áudio que ainda são pouco regulamentadas, ainda tem uma questão ali meio dúbia, mas as de texto, assim, as tecnológicas também, né, essas eu já tenho bastante esperança que sejam boas ferramentas no futuro. Uma coisa que eu converso bastante com quem tem certo receio, certo medo, essa parte de inteligência artificial é assim, ela vai tomar... É a opinião que eu tenho, tá? Ela vai tomar o seu lugar se você não souber usar a ferramenta. Se você souber usar a ferramenta pra trabalhar junto com você, cara, fica tranquilo, né? Porque a gente sempre vai precisar de um ser humano pra fazer alguma coisa, sempre. Nem que seja pra produzir alguma coisa que aquela inteligência artificial vá fazer no lugar de outro ser humano, enfim. Mas assim, se você não souber usar, aí vai ficar um pouco difícil, né? Se você ficar com medo, ou simplesmente se você tiver a preguiça de fazer alguma coisa, eu acho, essa é a minha opinião, não sei se você concorda com esse tipo de coisa. É, eu acho que a gente não pode fechar os olhos pro que tá aparecendo, né? Sim, claro. Porque acho que o... É... A pior coisa é você não entender. Ah, beleza. Eu tenho bastante receio que o chat GPT tome lugar de redatores, tome lugar de jornalistas, de profissionais do texto, né? Mas se você for ver, ele é uma ferramenta de... Às vezes pesquisa, uma ferramenta de ideias, assim. É... Ele não tá aprimorado e ele... Acho dificilmente agora também com a questão de discussão sobre propriedade intelectual dos bancos de dados que ele utilizou, que ele vá se aprimorar num sentido que ele tome o lugar. Mas ele é ali um pontapé, sabe? É... Vamos dizer, a gente quer escrever um texto sobre, vamos dizer, os principais pontos do marketing. A gente pode pesquisar no Google, como a gente pode perguntar pra ele e a partir disso a gente desenvolve um texto melhor com ideias que às vezes a gente não teve. Sim, você... Falando especificamente sobre o chat GPT e tal e tudo mais, essas coisas que você apontou, ele precisa ser alimentado de alguma forma também, né? Então, assim, será que ele vai tomar o lugar de um redator? Será que ele vai tomar o lugar de um jornalista? Né? Colocando um exemplo. Acontece uma notícia extraordinária daqui a dois minutos. Quem que vai ter essa informação? O chat GPT, ele vai ter a partir do momento em que alguém alimentar ele ali dentro, colocar essas informações, onde ele for fazer a busca por informações e tudo mais. até então, se algo acontecer, nossa, é aquilo que eu falei. É uma ferramenta que vai te ajudar a fazer alguma coisa. Agora, não vai fazer o seu trabalho. Não. Eu acho bem provável. E, assim, como toda inteligência artificial generativa, neste momento, pelo menos, ele é uma combinação de dados ali. Ele não é uma combinação de análises, de perspectivas, de ideias, né? Ele serve para te dar um pontinho de vista aqui e outro ali, mas ele está combinando dados que já existem. Se você for uma pessoa com perspectivas totalmente novas e com olhares diferentes, você nunca vai correr o risco de perder, porque inteligência artificial, neste momento, ela não pensa. Ela analisa e combina. Então, eu acredito que ela é a coisa ali que você vai utilizar como uma ferramenta. Como a Marta Gabriel falou na palestra ali, como antigamente a tecnologia fosse um lápis, uma caneta, fossem os primeiros editores de texto no computador, agora é a inteligência artificial. Mas o input criativo e o output final é você, ser humano, que define as empresas ou os profissionais que utilizarem isso para substituir o seu próprio trabalho, eles vão estar incorrendo num material de baixa qualidade, com erros. Eu não sei se você viu, mas teve, principalmente mais uns três ou quatro meses atrás, que o chat GPT, por algumas coisas, ele estava inventando citações, porque ele não tinha sido calibrado para não fazer isso, sabe? Então, as pessoas pediam um artigo científico, um artigo para publicar em periódicos, e o chat GPT escrevia o artigo e colocava fontes. Só que essas fontes eram justamente recombinações de artigos que já existem. Então, tipo, você não tinha um artigo que existe de verdade, você tinha combinações de palavras somando artigos, autores que não existiam. é uma questão ainda bem complexa ali, né? É, sim. Até eles fazerem essa total calibragem, até eles completarem, deixarem ele fino, ainda vai, eu acho, ainda vai um tempinho, alguma coisa do tipo. Você acha que está sendo bem aceito agora a chegada dessa tecnologia do que algumas tecnologias que chegaram antes para fazer essa ajuda? Porque o medo a gente viu, né? Tem bastante coisa, que nem você falou também, para a parte de áudio, vídeo, ainda tem algumas coisas que devem ser regulamentadas, tem que ser bem organizado mesmo, porque a gente também está falando de pessoas, né? Pessoas que ganham o seu pão de cada dia com aquilo que eles fazem. e, óbvio, para algumas empresas, para economizarem com algumas coisas e tal, elas usam esse tipo de inteligência para poder economizar. Você acha que está sendo bem aceito toda essa parte de inteligência artificial como um todo? Olha, como um todo, é difícil de falar, assim, na minha opinião, tá? Eu acho que a gente precisa separar as inteligências de texto e as inteligências criativas que mexem com áudio, com vídeo, com imagem. Por quê? Porque texto é uma coisa que tem menos a perspectiva de propriedade autoral, não sei que seja livro, né? Livro, poemas e tal, mas tem menos a questão da propriedade intelectual. Agora, imagem, vídeo, áudio, é uma coisa que mexe muito com isso. Então, assim, eu acho que tem essa diferença. Os de texto estão sendo bem aceitos já. Eu já vejo muitos profissionais utilizando, sempre os que eu conheço, pelo menos, sempre nesse sentido. Eles usam como um segundo Google, como um gerador de ideias, mas a parte de imagem, de vídeo, de áudio, ainda é muito mal vista. E eu entendo por quê. porque artistas não querem ter as suas características vocais sendo utilizadas para cantar. Ao mesmo tempo, eles não querem ver, vamos dizer um exemplo de Jirujo, eles não querem ver o Frank Sinatra, o espólio Frank Sinatra não quer ver o Frank Sinatra cantando um funk proibidão. E das imagens, tem a questão que os artistas, eles não foram consultados para eles serem a base de treinamento. o Meets Journalism simplesmente foi lá e pegou e colocou e os artistas que se danem. Então, a gente vai começar a ver essa perspectiva aí. Ontem até eu li essa matéria na parte de texto, mas o New York Times vai vetar o bot do chat GPT, então, ele não vai mais fazer parte, a partir de agora, de qualquer banco de dados do chat GPT, então, nenhuma matéria do New York Times vai poder ser utilizada. Se for utilizada, o New York Times vai processar e ele já está também pensando em processar a respeito do chat GPT-3 e do 3.5 também, porque também não foi consultado para virar banco de dados. Cara aí, se a gente for ver se alguns outros jornais, instituições onde eles tiram essas informações, se seguirem na mesma linha, morre o chat GPT. Sim. não sei. Cara, é difícil você analisar tudo isso, dizer se é uma boa ou não é uma boa. Mas assim, que nem você disse, tem que ter uma regularização e tal, e óbvio, tem que ter uma organização, eu acho que o texto também, essas coisas também, porque hoje em dia já está muito simples você chegar e fazer uma coisa dessa. Tudo bem, para pegar informações é ótimo, para criar um texto que não seja, sei lá, de alguma propriedade intelectual, que nem você citou o livro, lembra, enfim, e tudo mais, eu acho que tem que ter também uma organizaçãozinha para essas coisas, porque é bem complicado. Sim, sim. Toda essa parte aí. Caramba, a gente falou bastante sobre essa parte de IAR, né? Sim, quase deu. E aí, você já deu uma volta aqui no digital, que você já viu algumas coisas interessantes, você estava assistindo uma palestra agora, qual que foi? Sim, eu estava assistindo uma palestra sobre tecnologia, no caso, sobre Google Tag Manager, basicamente uma palestra falando sobre boas práticas, né? Dessa parte de tagueamento voltado para e-commerce, né? Eu dei uma pequena olhada, assim, ainda, né? Eu vi a palestra com a Marta Gabriel mais cedo, que foi bem interessante, falando sobre essa questão da inteligência artificial, dei uma olhada nos estandes, os estandes estão bem legais, assim, eu vou agora provavelmente ali depois do almoço ter um tempinho para dar uma olhada melhor em alguns, e tem algumas palestras que eu ainda quero ver, acho que vai ter uma palestra do Fred Desimpedidos ali, tem bastante coisa legal hoje. Que bacana, Vamos dar uma volta, né? Vamos encerrar isso aí. Ah, não, peraí, 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 que agora tem a parte mais importante dessa entrevista aqui que você estava falando para mim. Você faz parte de uma banda? Sim, sim. Fala para a gente aí, que banda que é? É, a banda se chama... Toque em que rádio? Rádio Itatiba? Eu ouvi dizer que sim. Não vai tocar na Rádio Conectados? O que é isso? Bom, espero o convite, né? Fala para a gente dessa banda aí que a gente vai tocar hoje na Conectados. Bom, é minha banda, se chama Sound Bullet. Nós somos uma banda do Rio de Janeiro já, a gente tem... Nossa, tem muitos anos já, tem 14 anos de estrada. Um pré-adolescente. Nossa, eu tinha menos de 18 anos quando eu comecei. Que legal. Desculpa, o nome da banda? Sound Bullet. Sound Bullet. É em inglês, né? Mas a gente canta em português também. Ah, é? É, em português e em inglês. Qual que é o estilo? Bom, é uma banda de... É difícil definir, né? É uma banda de rock, né? Mas a gente se considera uma banda de indie rock. É... A gente gostava muito de umas bandas, assim, tipo The Strokes, Arctic Monkeys. É... Gostava de Foo Fighters também. Pô, são referência boa, né? Aí a gente... Tenho certeza que... Tá vendendo CD? Vamos começar a vender aqui na Digital. Tem as lojinhas por aí, né? Que vendem. Que legal, que legal. Bom, a gente vai, obviamente, né? A gente vai conversar ali e vai tocar a sua música também. Por que não? Né? Fico feliz. Pô, que bacana, mano. Fred, muito obrigado. Muito legal tudo isso que você passou pra gente aqui. Espero que você goste muito do Digital de 2023. Tem muita coisa legal pra ver ainda, né? Nesses dois dias que vai ter bastante conteúdo bacana. Espero que você se divirta muito. Que você faça muito na network, né? E... Que você volte, né? Pra falar com a gente na Conectados o mais breve possível. Belezinha? Beleza, muito obrigado. Que isso, a gente que agradece. A de Conectados segue na programação do DigitalX 2023. Um podcast quentinho pra você a cada minutinho. Valeu. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto